O ano tá acabando, o Natal tá chegando e todo final de ano tem o que? Os melhores do ano do Faustão, né gente? E algumas indicações já saíram e deixaram a gente um pouquinho insatisfeito. Como a gente gosta de novela e também tem uma opinião no assunto, nós fizemos a nossa própria lista de melhores do ano. Fiquem ligados. Pode partir. Flash, gostosa. Meu carinho, meu carinho. E no dia 10 de dezembro teremos ao vivo no Faustão o melhores do ano. A premiação mais lembrada, talvez, do Brasil, sobre novelas, é claro, da Globo. É, mais esperada. Apesar de sempre tem umas coisinhas mais estranhas, né? É, meio estranhas, meio injustas. Mais indicações que você não queria. Mas todo mundo lembra do melhores do ano. Isso. E apesar do Faustão já ter dado algumas indicações, né? Nós preparamos aqui uma listinha básica com as nossas próprias indicações. Pra gente falar o que que isso tá bom, o que que não tá bom. E são várias categorias, mas a gente escolheu as categorias relacionadas à novela. Porque tem categoria de comédia, de música, de seriado, mas a gente deixou só novela aqui. Deixar mais enxuto. Enxuto, isso. E vamos começar pelo quê? Pelos atores de Mirim. Exatamente. Nós escolhemos quem que a gente escolheu. Em primeiro lugar, eu vou começar... Em primeiro lugar. Ele já tá escolhendo o vencedor. Não, não é o vencedor. Já tá escolhendo o vencedor. O vencedor é romano. Que ele tem conhecido pelo Guzmar o Filho. E tem uma dinâmica bem legal. Ele é bem legal. É talentoso, é engraçado. E além das cenas dele com o Guzmar o Filho, eu acho incrível a química que ele tem com a própria Benê, né? A Benê. A nação é só muito boa. Eles são fofos juntos e é incrível perceber como ele entende a doença da irmã sem comentar sobre isso. Ele sabe todas as limitações da irmã dele e abraça isso de uma forma tão bonitinha que eu acho que o ator super perrujo. É, o ator faz muito bem. Eu acho que ele deveria muito ser indicado na categoria de melhor ator. Isso. Melhor ator mirim que o outro top. Além dele? Além dele, eu escolhi a Lara Cariello, que ela fez a Kiara em Rock Story, que era a filha da Diana e do Gui Santiago. É, eu achava ela chatinha às vezes, a personagem, porque ela era muito implicantezinha às vezes. É tipo criança um pouquinho chata, né? Criança mimada. Mas a menina fez tão bem a Lara, ela era tão incrível. Ela foi tão incrível que ela agora tá agora em Outro Lado do Paraíso, sendo a filha da Gloria Pires. Ah, ela é a filha da boneca. É. Eu lembro do último capítulo que ela teve cenas muito bonitas com a Diana, que ela sabia fazer muito bem a Kiara. Mesmo a Kiara sendo mimadinha às vezes. Que me interesse, né? Mas ela era muito boa. Personagem chata, mas atriz boa. E o outro ator que a gente escolheu, era um ator que ele, um ator mirim, que ficou mudo, boa parte de Uma Bela Novo Mundo. Calado. Calado. E foi o ator que fez o Quinzinho, que é o Theo de Almeida. E ele fez muito bem. E muito fofinho, pequenininho. E muito fofinho, com cabelinho de cúria. Com a Isabela Drummond, com todo mundo ali. E ele foi incrível. E a nossa próxima categoria é a atriz revelação. E eu vou começar por quem? A Bárbara França. A Bárbara França. A Bárbara França. Não é o Theo de Almeida atual, mas o Theo de Almeida foi feliz, né? Exatamente. E a Bárbara França, que fez a Bárbara, a Bárbara foi maravilhosa. Ela foi, eu acho que, a atriz que mais se destacou nessa temporada pra mim. A personagem, ela podia até ser caricata, aquela típica vilandesa. Não, ela era bem vilã, gritava bastante, era bem histérica. Mas foi uma característica muito atemporada, que foi meio irregular. Mas a Bárbara França. Mas ela conseguiu passar a mensagem, sabe? Ela foi realmente muito boa. Ela realmente brilhava. Eu vejo ela com um futuro imenso pela frente na Globo. E a nossa próxima indicação nessa categoria é a Carol Duarte, que não tem como não botar ela nessa categoria. É previsível? Sim. Mari merece? Com certeza. Ela foi incrível, a Ivan, que era uma menina no começo, e um tempo descobriu que, na verdade, ela era um homem e passou por todas essas tribulações que é ser um homem trans hoje em dia. Nossa, e foi o primeiro personagem dela numa novela, pegou já um personagem tão importante e ela conseguiu fazer tão bem do lado de pessoas de veteranos, de nomes grandes, como Maria Fernanda Cândido e o Dante Tuba. E ela fez muito bem. Ai, foi lindo. Ela conseguiu se destacar e a novela teve muito brilho e muita luz por causa dela, da personagem. E acho, inclusive, que a novela teve sucesso por causa dela. Com certeza. E a nossa próxima indicação de atriz e revelação. Então, a gente botou duas pessoas que a gente queria muito que tivesse, mas são essas. Mas a Vanessa vai começar com a indicação dela. É a Daphne Bozowski, de Malhação Viva a Diferença, que ela tá maravilhosa como Benê nas cenas. Muito, muito incrível. Ela tá fazendo tão bem. E eu acho que ela tem um carisma que eu não sei. Se outra atriz fizesse, ia conseguir ser tão incrível como Benê, como ela é. E eu queria que ela estivesse nessa categoria. E ao lado dela temos também Manuela Liberti, né? Que é a rebelde do grupo, a que tem ideais bem fortes. E ela, a atriz, tá incrível. Eu ouso dizer que, por mais que a Daphne Bozowski tem as cenas mais difíceis, né? A Manuela Liberti tem as cenas mais ousadas, eu diria assim. Tá tendo um momento agora de alcoolismo, né? Ela tá... Drogas também. E ela também levanta uma discussão bem grande sobre o feminismo. Ela engloba vários assuntos que Malhação Viva a Diferença quer falar agora, né? Exatamente. E nossa próxima categoria é A Torre da Lação. A primeira indicação que eu botei foi o Danilo Mesquita, de Rock Story, que ele fez o Nicolau. O que que foi o Nicolau, gente? Era um personagem que ele tinha câncer. E o Danilo Mesquita fez muito bem. E não ficou meio caricato, não ficou... Não caiu naquela coisa de garoto que tem câncer. É, isso é muito mérito da autora Maria Helena, que ela fez um personagem que conseguiu não cair nesse mesmismo. Mesmice. Mesmice. E também temos quem? O Silveiro Pereira, né? Que vivia o Nonato, que era o mordomo, né? Do personagem do Humberto Martins. Que de noite virava a Elis, a exuberante drag queen. Que em muitos momentos ajudou o Ivan a conhecer a sua verdadeira identidade, né? E nada melhor do que um ator de calibre do teatro pra ajudar esse personagem a realmente fazer sucesso com o público. E mostrar como é realmente a Elis de uma drag queen. E eu adorei o personagem. Quero que ele apareça mais em novelas. E merece uma indicação. E a próxima indicação é o Jonathan Azevedo. O que que foi o Sabiá? O Sabiá, gente, era incrível. Sim. Ele era o dono do morro. Dono do morro. Teve cenas incríveis com a Juliana Paz. Com o Emílio Dantas. Parece que ele já tá numa próxima série da Globo, que é a Ilha de Ferro. Pra você ver o sucesso do personagem. Ele era cansado. Ele era dramático. Ele merece uma indicação, né? Merece muito. A gente botou duas pessoas da Poça do Querer aqui. A gente não conseguiu botar uma novela. Não. Uma novela. É. Não conseguiu. A próxima categoria é atriz coadjuvante. E eu vou começar com Ingrid Guimarães, que fez a Elvira. A cômica Elvira. Que pra mim roubou a cena em Novo Mundo. Ela era muito engraçada. Teve cenas de comédia. E cenas de drama também. E foram incríveis. Eu adorei ver a Ingrid Guimarães fazendo uma coisa diferente. Eu sei que tinha o lado cômico, mas também teve o lado que eu consegui ver ela mais sendo atriz, sabe? Eu fiquei um pouco de dúvida se eu botava dentro da categoria a Vigiene Pazmanta, que fez a Germana, ou a Ingrid. Mas eu acabei escolhendo a Ingrid pra botar aqui. E ao lado dela, talvez muitas pessoas vão se revoltar, né? Pois já estávamos falando de tempo de amar. Mas não tem como eu não falar um pouco sobre a Tia Sabatella. A delfina da novela. Que é uma vilã calma, sorrateira. Que quer porque quer que José Augusto leve em consideração sua filha como sua verdadeira herdeira. A única coisa que a gente ficou meio... Será que a gente bota ou não? Por causa do tempo de amar, né? Porque está pouco tempo no ar. Mas vocês já estão falando que Maria Vitória está indicada. É, a Vitória está indicada. Porque não fica a Delfina também, né? Inclusive, André Alta mereceu também. Mas você vai pra escolher uma das vilãs, fica a Delfina. E a próxima indicação que eu vou botar em atriz corjuvante é a Ana Beatriz Nogueira que fez a Dona Nea em Rock Story. O que que era a Dona Nea? Eu ainda lembro até hoje os quotes dela, cômicos. Ela, meu Deus, ela foi uma luz ali naquela novela. Naquele núcleo do Léo Regis e do Ramon. Ela teve um romance com o Ramon que foi muito legal. E ela era a mãe do Léo Regis. Gente, ela era incrível. A personagem muito, muito boa. E feito de um jeito único pela Ana Beatriz Nogueira. Ela teve muitas cenas boas de mãe e filho com o Léo Regis. Cenas de romance com o Ramon, que era o Gabriel Luchar. E cenas cômicas com o Evandro Mesquita. Enfim, Dona Nea, Ana Beatriz Nogueira merecia estar na categoria atriz corjuvante, minha opinião. E agora vamos para a categoria dos atores corjuvantes, né, gente? E vamos voltar para a malhação, porque eu quero falar de Rony Romano. Eu, Lúcio Maravilha, que é engraçado desde a grande família, né? É um ator já de peso, de muito tempo. E ele como pai da Kayla, nas novelas, tá? Maravilhoso. Ele faz um músico meio falido, né? Que teve um One Hit Wonder, teve só um sucesso. E que agora vive através de uma lanchonete, né? Cuidando da filha dele, Kayla. E ele é uma pessoa muito bem humorada. É engraçado, tem ótimas cenas com a Kayla. Interpretada pela Gabriela Medvedovski. E eles dois incendios não têm muita química. E eu acho, sim, que ele merece uma indicação. A próxima pessoa que eu vou indicar de Rock Story foi o Thelma Fernandes, que fez o Nelson. Eu adorava o Nelson. Tanto ele como a Edith, que foi o par romântico dele, que era interpretada pela Viviane Araújo. Eu acho que o Nelson foi um dos melhores personagens do Thelma Fernandes na televisão, assim. Eu acho que ele conseguiu bastante destaque com o Nelson. Que ele tinha momentos cômicos, mas também teve momentos dramáticos. E ele conseguia passar por isso tudo. Ele, o Nelson, era um sambista. Ainda tem isso, porque ele cantava com sambinhas. Isso era muito legal. E ele conseguiu se destacar bastante. Eu queria muito que o Thelma Fernandes fosse indicado como a Topa de Giovanni. A outra pessoa que eu vou indicar é o Guilherme Piva. Que fez o Licurgo de Novo Mundo. Que era o grande parceiro da Germana, a Viviane Pazmanta. O que que eram esses dois em cena? Uma já tava boa, né? No papel dele, então... Era uma dupla maravilhosa. Ele era um trambiqueiro de Novo Mundo. Era tipo o típico malandro, já. Nos séculos passados. E ele fez muito bem. Era muito engraçado. Tinha jeitinhos específicos que só o Guilherme conseguiu fazer. E eu acho que ele merecia muito esse indicado. Hummm. Chegamos no quê? As categorias mais esperadas do Melhor Zoando. Tinha. 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 Tinha.